Eu teria guardado mais dinheiro, porque eu tive condições de fazer isso. Mas acontece que eu nunca me preocupei, porque eu achei que o momento tem que ser agora, já. Mas poderia ter sido diferente, se eu tivesse pensado. Poxa vida, sempre trabalhei muito, sabe? E isso é importante, era importante para mim, mas acontece que era importante o meu consumismo. Eu foquei mais no consumismo, carro, viagens, e acabei não guardando. E você torra todo o seu dinheiro. Só que na realidade, você não está pensando no amanhã, porque hoje você é jovem, mas você não está pensando que você vai ficar velho. E é inevitável isso para todos. Você tem que viajar, você tem que se divertir, você tem que viver. Mas você também tem que pensar numa coisa, você tem que guardar. E aí